O Bate-Papo de hoje é com o treinador dessa nova geração, se é assim que a gente pode chamar, pelas ideias, pela idade, mas que faz um trabalho incrível. Quem já está aqui, seja no vídeo, seja no áudio, em formato de podcast, já sabe que hoje eu bato um papo com o Dado Cavalcante. Fazia tempo que eu queria entrevistar o Dado, porque a trajetória dele chama demais a atenção. O Dado teve uma carreira como jogador muito curta e ele já assumiu grandes desafios com pouca idade e com sucesso. Você pegar a trajetória do Dado Cavalcante no futebol brasileiro, ela é incrível, ele sai de clubes, ele retorna, ele deixa portas abertas, tudo porque ele entrega trabalho, tudo porque ele tem uma metodologia, tudo porque ele tem ideias de jogo e flexibilidade para colocá-las em prática, que é o mais importante no cenário que a gente vive hoje aqui no Brasil. Então, Dado, sem muitas delongas, esse material é para ficar documentado, uma história sobre você. Claro que daqui 5, 10 anos você vai ser uma outra pessoa, um outro treinador, mas enfim, a gente grava no dia 27 de agosto de 2021, uma sexta-feira. E eu quero te dar os parabéns pela trajetória. E assim, de maneira geral, Dado, nesse início, como que foi, cara? Com pouca idade, claro que você se preparou e todo mundo se prepara para grandes desafios, ninguém entra numa profissão para perder, para não ser o melhor, para não buscar ser o melhor, mas chamou demais a atenção você ali com 20 e poucos anos já comandando, talvez não, com certeza, caras mais velhos que você imagina, desafio para se comunicar, para ser um líder. Enfim, Dado, conta para a gente esse início de carreira, grande abraço, obrigado por estar aqui comigo. Bom, primeiro a satisfação de estar participando, já era para a gente ter esse bate-papo antes, né? O tempo nos impediu alguns compromissos profissionais, mas enfim, fico feliz de estar conversando hoje com você e com todos que vão nos ver aí depois, com o material documentado. Bom, o início, eu posso falar que o início não foi premeditado, né? Não foi algo assim, ah, eu estou parando de jogar, eu me profissionalizei cedo, né? Embora não tenha dado sequência na minha vida profissional como atleta, mas eu cheguei a ser profissional mesmo com pouca idade, mas eu não fiz, assim, eu não planejei um processo de transição entre a saída das quatro linhas para a entrada no comando de uma comissão técnica. As coisas foram acontecendo ao mesmo tempo que eu também fui me preparando, né? Eu fazia uma pré-temporada no Náutico, foi o último clube que eu trabalhei, que eu atuei, né? Com 21 anos de idade. Na época, o treinador era o Muricy Ramalho, ele comunicou que não iria contar comigo para a temporada e o clube já me comunicou que eu iria ser emprestado, que eu iria participar de uma outra equipe. E nessa época, eu cursava a educação física, uma das coisas que eu sempre fiz, meu pai sempre me obrigou, né? A fazer, de não largar os estudos, eu estava cursando educação física na Universidade Federal de Pernambuco e pensava muito na condição do que fazer agora. Poxa, para onde eu vou? Qual a porta que eu devo seguir? Tem uma porta aberta aqui? Tem outra porta aberta aqui? E o tempo foi passando, eu estava treinando em separado e dando um gás na faculdade. E esse treinamento em separado, quase sempre, eu treinava com o Sub-20 do Náutico, onde eu fiz vários amigos, tinha alguns atletas que eu já conhecia, por ter jogado com eles, tinha a comissão técnica que era nova, mas também muitos eu já conhecia. E o treinador, Pedro Manta, na altura, me fez um convite, por que você não fica aqui estagiando comigo? Eu estou treinando, tenho um contrato com o Náutico, enquanto o clube não resolve a minha vida profissional. E eu falei, eu achei que era uma boa ideia. E esse foi o meu, talvez, o caminho sem volta. Eu iniciei esse estágio informal, comecei a visualizar na prática o que eu via na faculdade, na teoria, e isso me trouxe ainda mais, principalmente, curiosidades e mais gosto de ficar atuando, de ficar trabalhando naquela função. Eu comecei a pensar, não, eu sou jovem, eu tenho 21 anos apenas, eu vou parar um pouquinho, meu contrato estava se encerrando, eu vou ficar um ano aqui, eu vou tocar, dar um gás na faculdade, adiantar algumas disciplinas e vou ficar por aqui. Só que foi um caminho sem volta, né? Eu fui ficando, fui ficando e fiquei. E o mais importante para mim é que eu não me sinto frustrado, eu não sou aquela pessoa frustrada por não ter seguido a minha carreira como atleta de futebol profissional. Eu comecei muito cedo e sou muito orgulhoso de todo o caminho que eu percorri. No estágio, conhecendo pessoas, conhecendo o trabalho, adquirindo conhecimento. Na faculdade, idem também, buscando sempre as informações, buscando o que eu poderia fazer de melhor para o meu trabalho. E as portas começaram a se abrir e sempre foi esse processo de ação-reação, né? Abre uma porta, eu me preparo melhor para essa porta, aí abre outra, eu me preparo melhor. Até um dia que eu falei, não, é isso aí que eu quero. É isso aí que eu vou correr atrás, vou me dedicar, vou investir todo o meu tempo possível, todo o meu conhecimento, todo o meu trabalho para seguir esse caminho e assim foi. Não, isso sempre me chamou a atenção, né, Dado? Eu abri falando da sua flexibilidade, da sua adaptabilidade, né? Você trabalhou no Nordeste, trabalhou em Rondônia, no Norte, né, Dado? E trabalhou aqui em São Paulo, trabalhou na Ponte Preta, na Ferroviária, no Mojimirim, enfim. Então, o profissional, ele tem que ter essas habilidades. E aí, eu vou chegar em outro ponto, que sempre me chamou a atenção no seu discurso, que é a valorização do treino, né, Dado? É claro que em entrevistas coletivas, pós-jogo, pré-jogo, você não vai conseguir falar de metodologia, mas eu sempre gosto de ouvir profissionais, ainda mais um cara como você, que estudou, que se preparou, que está sempre antenado. Sobre treino, né? Você valoriza treino e eu não consigo imaginar um jogo de qualidade sem um treino de qualidade, né, Dado? A gente não pode achar que é inato ao jogador, que ele tem um talento, que na hora do jogo, como passe por mágica, vai aparecer ali as habilidades, competências, para ele resolver os problemas. Ele tem que ser estimulado, né? Um jogador agressivo em campo é reflexo de um jogador agressivo no treino, né? Um estágio lotado, né? Quando voltar ao público, que vai voltar, graças a Deus, se Deus quiser aqui no Brasil, um estágio lotado que vai fazer o cara ser agressivo. Tem que ser comportamento, tem que estar no corpo dele. Dado, como que é o treinamento para você? Você tem uma metodologia, você segue, não sei, periodização tática, treinamento estruturado dos espanhóis, como que você encara tudo isso, porque eu sei que é um dos pontos talvez mais fortes aí do seu trabalho. Dado, por favor. Bom, é uma crença, né? Cada ser humano, cada profissional acredita no que escolhe, né? Eu tenho uma linha de trabalho vinda de experiências, né? Como atleta. Eu confesso abertamente que como atleta, por não ter tido uma sequência tão grande na minha carreira, eu aprendi muito como não se deve fazer do que como se deve. Teve, tem o lado teórico, né? O lado pedagógico, não teórico, mas o lado acadêmico, o lado pedagógico, né? Do conhecimento teórico de alguns conceitos, mas eu tenho a minha linha de trabalho. Muito se fala da periodização, muito se fala de alguns métodos de trabalho. Eu costumo assumir, que abrange um pouquinho mais, né? A linha de trabalho que eu sigo, que é o método de treinamento sistêmico. Quando se fala em sistema, não se fala apenas em uma unidade do jogo, né? Se abrange todas as unidades possíveis e imagináveis. Existem, no meu trabalho, no meu dia a dia, existem outros métodos que estão envolvidos em uma sessão de treino, né? Eu não abro, não largo de mão de utilizar muito treino analítico quando é necessário utilizar o treino analítico. Eu não alargo mão de utilizar alguns treinos setoriais quando se faz necessário trabalhar o treino setorial. Porém, a maior parte do meu trabalho é voltado para o treino sistêmico. Quando nós falamos em sistêmico, nós estamos tentando, né, representar o jogo em pequenas partes, dividido em pequenas partes, exemplificando assim no treinamento. Então, existe muito da teoria da periodização tática envolvida, existe muito de algumas teorias de treinamentos empíricos envolvidos, mas existe a minha linha de trabalho. Eu não posso, eu não sigo assim, eu já tive momentos de, no início da minha carreira, de ter alguns manuais de treinamento, aquela, ah, você tem mil minijogos para usar, você tem sessão de treinos prontos. O meu trabalho era catalogar os treinos que eu produzia, eu fazia treino e catalogava, catalogava, comecei a ter um bloco assim, começava a ir para o clube e abria o livrinho e colocava. Com a experiência, eu fui vendo que quase nunca eu conseguia repetir os treinamentos que estavam catalogados nas equipes subsequentes, porque as realidades são completamente diferentes. a forma com que a necessidade de alguns clubes, de alguns jogadores, de alguns lugares é muito diferente de outras necessidades. Eu perdi a tempo em catalogar esses treinamentos. Hoje, eu estou muito mais em cima de produção de treinamento, de sessões de treino durante a semana de trabalho. E é assim que eu uso a minha semana de trabalho. Então, o norteador do meu jogo é o treino. não se faz, não se tem como na minha concepção ir para um jogo, mesmo com pouquíssimo treino, pouquíssimas sessões ou quase nenhuma sessão de treino, ir para um jogo sem ter algum tipo de conhecimento do adversário ou da sua própria equipe para se mexer ou para trabalhar. No Brasil, principalmente por conta da pandemia, a gente sofre muito com a falta de treinamento. Nós não temos tempo para treinar. mas a criatividade nos trouxe alguns artifícios de fazer vídeos, de fazer corretivos, de chamar individualmente, de chamar em grupos, de trabalhar com um grupo inteiro ou com algum espaço de setores, enfim. Mas a minha condição, minha perspectiva de trabalho, ela é baseada totalmente no treinamento. O que eu acredito e o que eu tenho muito prazer em fazer é aplicar treinamento. É me reunir com a minha comissão técnica e deixarmos qual é a sessão que nós vamos executar na próxima semana, tendo um jogo no domingo, um jogo na quarta, tendo desgaste físico, tendo as variáveis muito comprometidas na condição física, que a gente precisa domar um pouquinho os jogadores, mas ainda precisamos trabalhar a organização da expressiva, a nossa marcação da linha de quatro não está legal, o nosso balanço está ruim, qual exercício nós vamos produzir. E aí nós sentamos, nos debruçamos numa mesa com papéis mesmo e rabiscamos, não, vamos fazer esse exercício que a gente pode corrigir isso, aquilo ou outro, e assim o processo de crescimento das equipes em que eu trabalho. A gente faz treinamentos e quando eu saio de equipe para outra eu pego aqueles papéis, jogo fora, jogo no lixo e inicio um novo processo de construção dentro da equipe com necessidades provavelmente completamente diferentes. Dado, é muito legal a sua resposta, eu vou só permanecer na questão do treinamento, depois eu quero falar de análise de desempenho, eu quero falar de ambiente, de contexto, que são coisas fundamentais no futebol, agora é curioso nisso, eu também, eu adoro estudar metodologia de treinamento e eu acredito piamente que isso melhora jogador, equipe, e assim, eu falei para você de periodização tática, uma escola portuguesa, treinamento estruturado, que veio lá do Paco Serrano na Espanha, mas assim, os livros são maravilhosos, mas a realidade é um pouco diferente, não é dado, então assim, cara, eu já ouvi de treinador o seguinte, eu não gosto de treinar analítico, mas se eu tirar o meu lateral direito ele não vai render, porque se ele não cruzar 30 bolas antes do treino, antes do jogo, ele não vai ter confiança para cruzar, eu não gosto do rachão, não melhora nada, o cara se machuca e tal, mas se eu tirar isso aí o ambiente não fica saudável, eu já ouvi você falando também, e aí a sua adaptabilidade, quando você chegou no Paranaclube, se não me engano, o time não fazia gol, não chutava e tal, pô, todo treino seu então, primeiro toque, para frente, marcava ponto, então eu acho que é muito isso, a gente estuda e tal, você como treinador, eu como jornalista, para ter mais base, para falar, mas cara, o dia a dia ali, quando você chega com um grupo de 25, 30 jogadores, é só você com você mesmo, não é dado, não tem jeito, não é? É, o apoio da comissão técnica é fundamental, o treinador não faz nada só, não tem como, não tem como fazer tudo, tudo que tem para fazer na equipe de bola, não dá para o treinador fazer sozinho, então a equipe, ela contribui demais, você citou, e talvez a gente aprofunde um pouco mais, o trabalho da análise desempenho, das mais diversas vertentes que a análise desempenho traz de benefício para o clube, a básica, a principal delas, é a informação, e a informação, você precisa saber, receber e saber passar, não adianta receber relatórios dos mais diversos possíveis com apenas números que não servem para nada, apenas informações que também não vai enriquecer muito o seu trabalho, por isso que acho que o conhecimento do treinador em cima do próprio trabalho da análise desempenho também é importante, para direcionar as buscas, para direcionar o trabalho, para direcionar a informação, muitos analistas que eu tenho trabalhado, eu sou refém também desse trabalho dos analistas, mas eu não me permito, eu não deixo o trabalho apenas para eles, vou mostrar um exemplo claro, nós vamos discutir sobre um adversário, e o analista vai trazer um relatório sobre esse adversário, e eu, nesse relatório, eu estou junto do analista, junto com o auxiliar técnico, o meu auxiliar técnico que é muito bom nesse contexto também, quero deixar essa lembrança do Pedro Gama que está comigo hoje, que é muito bom nisso, nós sentamos e começamos a discutir sobre o relatório, porque antes, mesmo depois do relatório que o analista fez, eu também tenho as minhas informações colhidas por mim, eu não, eu não, assim, eu não concebo que apenas o relatório venha do adversário, e eu não assisti nenhum jogo do adversário, eu não vi nada que o adversário possa nos trazer dificuldades, é uma das coisas que eu me preocupo, quando o relatório vem, eu já sei o que é que eu vou buscar no relatório, eu já sei quais são as dúvidas, eu sei, inclusive, a gente começa a discutir, não, eu não acho que é isso aí, o relatório está um pouco equivocado, porque eu acho que acontece isso, aquilo ou outro, mas sempre no processo natural de construção, porque eu sei que no final das contas, no próximo jogo, após o jogo, quem vai dar a entrevista coletiva para o jogo serei eu, então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar muito preparado para os adversários, eu tenho que estar muito municiado dessas informações, mas sempre direcionando o máximo possível para aquilo que a gente acha que vai ser determinante para o jogo, porque não dá, o trabalho do treinador para mim é de controle de variáveis, o treinador precisa controlar o máximo de variáveis no jogo possível, o máximo, você não consegue controlar todas, se você está falando em máximo, você precisa otimizar o tempo, otimizar assim, o jogo, é pesar, é o cobertor curto, o que é que eu vou fazer? Não dá para fazer tudo, eu vou cobrir a cabeça, eu vou descobrir os pés, se eu vou cobrir os pés, eu descubro a cabeça, então esse é o jogo, esse é o trabalho que o treinador tem diariamente e as decisões, elas são sempre, quase sempre importantíssimas para o contexto final. Não, perfeito, Dado, eu já sei, você já estudei, eu acompanho o seu trabalho, você já falou que pagou já do bolso para ter um analista com você no clube que você não tinha, você valoriza demais, talvez quando você estava lá sendo jogador com o Muricy Ramalho, cara, era uma coisa assim, instante, nem se falava, não era esse desempenho, estou falando aqui, de 20 anos, 15, 12 anos, na época, a nomenclatura era observador técnico, era o cara que viajava para assistir um jogo do adversário, eu fiz um jogo lá e fazia um scoutzinho e trazia... De imagem, era outro mundo, de gente a mais foi de uma entrevista, você está em Pernambuco, eu estou aqui em São Paulo, cara, então o mundo mudou, ok, o futebol acompanha, essa evolução, mas você valoriza, e eu tenho como mantra para mim, Odador, que todo técnico tem que ser analista e todo analista tem que ser técnico, essas duas funções, ela tem que conversar abertamente, tem que falar a mesma linguagem sempre, eu tenho muitos amigos que foram para a questão da análise, é uma forma de entrada gigantesca no futebol, gigantesca mesmo, e o analista tem que conhecer de muita coisa, então como que você encara esse trabalho, Odador, como que seria um bom analista para trabalhar com você, as pessoas que querem ingressar nessa área, ouvir de um treinador nível top no Brasil como você, consolidado, o que para você é um bom analista, tem que entregar a informação que o treinador precisa exatamente, é ter uma boa comunicação, é saber o que passar, é não enrolar muito, é ser muito claro e direto na informação, como que é para você, Eduardo? Bom, eu também concordo demais com o que você falou, acho que a porta mais escancarada que existe para quem quer trabalhar no futebol hoje é a da análise de desempenho, eu acho que o mais importante para um bom analista é o cara entender quais são as suas obrigações em relação ao trabalho, quais são os objetivos que se estabelecem nessa comunicação entre analista e treinador. Recentemente, eu tive várias experiências com analistas, no Bahia, recentemente, eu tive uma equipe de analistas, tinha muita gente envolvida, onde a gente conseguiu dividir funções, mas se todo mundo tivesse alguma coisa, e essas informações não fossem algo que viessem e engolissem pela quantidade de coisas que eram trazidas. Então, eu acho que o direcionamento do trabalho precisa ser importante, essa relação entre analista, comissão técnica e direção. Existem clubes que acham que o analista precisa fazer um trabalho para a direção, existem clubes que acham que o analista precisa fazer um trabalho para a comissão técnica, existem treinadores que vão para a equipe levando sua comissão técnica própria com auxiliar técnico, preparador físico, treinador de goleiro e analista de desempenho. O tamanho é essa diversidade de informações e de trabalhos. Existem pessoas que não entenderam a sua função no clube. Existem também, acho que assim como em toda função nova, em todo processo normal de trabalho, de pessoas que estão entrando no meio do futebol, algumas elas perdem no meio do caminho. Elas não sabem o que é para fazer e acabam fazendo coisas equivocadas. o analista primeiro para mim tem uma obrigação de levantar as informações possíveis e imagináveis e filtrar antes de serem passadas. Mas acho que o mais importante é essa definição de onde o analista vai estar incluído no organograma do clube ou da comissão técnica. Esse é o entendimento principal. Voltando ao Bahia, nós tínhamos especificamente dois profissionais que um só via adversário, o outro só via o nosso clube, só via o nosso time. Então assim, nunca fiz nenhuma reunião que não fosse com os dois, porque é um processo que se encaixa, que se completa. As necessidades da minha equipe, as necessidades do adversário, onde o adversário é muito melhor, quais são as minhas fragilidades, onde o adversário nos traz algum tipo de fragilidade, onde eu sou melhor. Então elas se encaixam e por isso eu sempre fiz as reuniões sempre com os dois e sinceramente essa foi a melhor forma que eu consegui de trabalhar com dois profissionais nessa condição. Quando a gente está falando da organização defensiva do adversário, nós estamos falando da minha organização ofensiva. Quando eu estou falando da organização e vice-versa, lógico. Então, esse é o entendimento. apenas eu ressalto esse cuidado que se deve ter porque existem muitos jovens analistas, existem muitos blogueiros, existem muitos jornalistas especializados em análise, desempenho, e o analista não é nenhum dos dois, ele não é blogueiro e não é jornalista especializado, ele é analista do clube ou da comissão técnica, mas ele está trabalhando para um objetivo. Então, para mim, o mais importante é entender e definir qual é o objetivo, qual é a definição, quais são as suas obrigações, o que é que você pode trazer e lembrando quase sempre que o contraditório é importante para o treinador. Se você levar, agora pensando pelo lado dos analistas, levar uma contradição para o treinador e o treinador não aceitar, não fique de cabeça quente. O errado é o treinador. O treinador precisa ser questionado, acho que faz parte do processo de evolução do futebol, do jogo, da equipe, precisa ver questionamentos, precisa ver indicativos de erro, precisa ouvir, o treinador para mim precisa ouvir, lógico, dentro do direcionamento que já foi feito anteriormente. Claro, isso aí é incrível, professor, grandes treinadores, vários, já falaram que gostam de auxiliares que fiquem contradizendo toda hora, que tragam outro ponto de vista, porque para passar a mão na cabeça, né, professor? Cara, isso aí não cresce, não evolui, então, incrível a sua definição, incrível. Eu costumo, pode falar. Desculpa, eu costumo falar, eu até falei para você em off, eu quero estar sempre trabalhando com pessoas que me façam melhor, que me provoquem, que me façam evoluir, então, o cara para estar do meu lado só para estar dando tapinha nas costas e dizer, pô, você é bom, você é isso, aquilo outro, esse eu não quero, eu quero o cara que fala, você errou nisso, acho que dá para fazer assim, acho que a gente pode fazer isso, são essas pessoas que me fazem enxergar o mesmo objeto de um ângulo diferente, eu estou olhando daqui, tem outra pessoa olhando de cá e nesse cruzamento de olhares a gente consegue evoluir, consegue crescer. Não, é isso, no jornalismo eu sempre vejo dessa forma também, aquele elogio, está tudo maravilhoso, esse não me serve, a crítica que fala, está tudo uma porcaria, também não me serve, mas aquela lá, professor, você está com um probleminha na pontinha do pé, essa é que eu quero, essa é a melhor, que ali vai ali sem nenhuma maldade, sem nenhuma segunda intenção e sim de apontar um eu que fala, poxa, pode ser que seja por aí. O professor, e você fala, você usa um termo várias vezes e é muito interessante que é controle de variáveis, o treinador, ele tem que fazer um bom controle das variáveis, falamos aqui muito de parte técnica, você falou muito bem de treinamento, você falou agora de análise, que são coisas técnicas de campo, propriamente dito, e tem estudos de fora do país que o treinador, ele tem as competências técnicas, ele tem as interpessoais e tem as interpessoais que é ele com ele mesmo. Eu quero pegar essas interpessoais porque você lida com um gigante número de pessoas, professora, você tem o dirigente estatutário, você tem o dirigente profissional, você tem que se comunicar com 11 jogadores que jogam, 5 e 6 que entram sempre e uns 10 que não entram muito. Você tem que se comunicar com esses caras e fazer esses caras te ajudarem fazendo o trabalho andar. Você tem imprensa, você se comunica com a torcida, são N variáveis. Você fala muito bem, o analista, ele é analista, ele não é jornalista, cada um na sua função. Mas você, treinador, tem que ser um cara multidisciplinar, você tem que dominar todas essas variáveis. Como que é isso? Como que você encara? Como que é na prática essa sua gestão de ambiente, essa sua gestão de pessoas? Como que você encara? Tudo isso, sabendo que é um processo evolutivo, com certeza, você agora que saiu do Bahia vai fazer um trabalho melhor no seu próximo, como você foi melhor no Náutico, na Ponte Preta, enfim, é sempre um processo e um ponto de chegada. Esse, para mim, é o ponto-chave do trabalho, talvez o mais difícil, é o de gestão de pessoas. A minha vida inteira, eu me preparei para aplicar treinamento, eu me preparei para os jogos, eu estudei para os jogos, eu busquei informações, eu assisto jogo na TV, eu assisto jogo em loco, isso tudo me prepara, mas o trato com as pessoas não tem uma preparação tão teórica assim, o trato com as pessoas é vida, é vivência, é entendimento. Então, onde eu quero chegar com isso? É que, no meu início de carreira, eu via a função e o trabalho do treinador totalmente diferente do que eu vejo hoje, por exemplo. Eu, particularmente, no início da carreira, eu não acreditava, eu não conseguia ver, por exemplo, eu não era condizente com aquilo que eu visualizava no meu trabalho, um treinador, manager. Para mim, a personificação do manager é o... Putz, me fugia a mente agora, deu um branco, do United, o Ferrison. Ferrison. Sir Ferrison. e eu li o livro do Ferrison falando, sobre os treinamentos que eram auxílio técnico, treina, às vezes eu fico na salinha, às vezes eu fico nem no campo o cara ia. Falei, cara, não pode dar certo o negócio desse, como é que ele não vai no campo? Às vezes tem a treina, ele estava jogando golfe, também tem alguns exageros, mas o tempo foi passando e aquela volupe talvez minha de recém-formado em universidade, aquela coisa, aquela correria de vamos lá e vamos e vamos e treina e treina e treina, não tem falta não, vamos treinar, vamos treinar. Aí você vai assentando um pouquinho mais e começa a abrir um pouco mais esses horizontes para entender que o que o cara tinha de melhor era justamente a condição pessoal. E recentemente eu trabalhei com uma pessoa que foi treinada pelo Ferrison e ele me falava que no vestiário o Alex Ferrison era animal e o que ele cobrava dos mais experientes, dos mais rodados, o que ele cobrava do Cristiano Ronaldo, o que ele cobrava do Soares, o que ele cobrava desses caras era coisa fora do comum e isso é um retrato fiel do que eu visualizo hoje, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de idade nas costas, de que não é só treino, não é só aplicar treinamento, não é só estratégia, tem muito da sensibilidade humana, tem muito do trato humano. Uma vez um repórter me perguntou se eu tratava, se tinha algum jogador que tinha regalia na minha equipe e ao mesmo tempo ele cumprimentou, tem algum jogador que tem regalia, tem algum jogador tratado diferentemente? E eu respondi, no meu time não tem ninguém com regalias, mas ninguém é tratado igualmente, todos são tratados diferentemente, porque cada um tem a sua individualidade, é inclusive um dos processos de treinamento, até voltando um pouquinho para o meio acadêmico, o processo da individualidade biológica, é um processo onde cada ser humano tem necessidades diferentes, tem um cara que joga hoje e amanhã ele está pronto para treinar, tem outro que daqui a três dias ele não consegue treinar ainda porque está desgastado, ele não quer dizer que está descondicionado, é que o corpo reage de forma diferente, e você coloca os dois no mesmo pacote e você está acabando com um dos dois, você não vai conseguir extrair o máximo que pode dos dois, um dos dois você está deixando para o lado, e eu comecei a me especializar um pouco mais nisso, eu comecei a conversar com pessoas, eu comecei a ler livros de psicologia esportiva, eu comecei a entender um pouquinho mais a cabeça do ser humano, eu comecei a voltar um pouquinho mais para o meu trabalho para isso, e essa condição não tenho dúvida que me fez evoluir demais, diariamente a gente está convivendo com isso, tive um momento que eu comecei com o pessoal da comissão técnica, falei com o executivo e falei, eu vou tirar o jogador, vou tirar fulano, aí você vai tirar, não, vou tirar, vou começar com ele, vou tirar, vou colocar o outro, beleza, fui, tirei, o cara era um dos caras, dos líderes do elenco, era um cara que era um dos cabeças, tirei ele do time e na saída da reunião o executivo, falei, e aí, você, como é que foi a conversa? Ah, a conversa foi boa, ele entendeu? E aí eu falei para ele, eu não espero entendimento, eu espero respeito, eu me coloquei na cabeça do cara, eu preciso estar sempre me colocando, ele precisa estar insatisfeito, ele não pode ficar, ele não pode achar que está tudo normal pelo fato de eu estar tirando ele da equipe, existe um motivo pelo qual eu tirei ele da equipe, a única coisa que eu não admito é a falta de respeito, se ele entendeu ou não, eu não espero esse entendimento, então essa minha expectativa em cima do que ele me traria também me ajudou, eu não posso esperar dele, um entendimento que ele não vai ter, que quase ninguém tem, o cara está se sentindo injustiçado, o cara vai estar mexendo porque eu sou o maior filho da P da vida, então essa condição, eu preciso também entender um pouquinho o lado do cara, que também vai passar por dois, três dias de bico, vai chegar um pouquinho mais desmotivado em alguns treinamentos, mas no final das contas, o mais importante é você ser verdadeiro, todas as vezes que você lidar com a verdade, seja ela doendo ou não, é a forma mais fácil de lidar, a verdade dói uma vez só, a mentira ela fica doendo por vários momentos, mas na verdade ela dói depois, e depois disso, citando esse caso, tempos depois, esse mesmo jogador, ele entendeu o motivo que o fez sair da equipe, ele trabalhou mais, não foi da noite para o dia, precisamos daquele período de luto, algumas semanas, talvez meses, e depois ele voltou para a equipe titular e contribuiu muito para o trabalho inteiro. Não, que depoimento, que aula, professor, psicologia, ainda tem um pouco de preconceito com a psicologia no futebol, uma bobagem, porque eu, assim como você, adoro estudar psicologia esportiva, fiz coaching, fiz programação neurolinguística para entender o ser humano, porque antes o jogador vem a pessoa, a psicologia é uma coisa, a coisa clínica ali, a psicologia esportiva é outra, é preparar o cara para o alto rendimento, o que não é natural, não é dado, não é natural do corpo, você está em alta performance e tantas vezes, e olha a sua rotina de um jogador profissional do Bahia, seu último clube, por exemplo, você joga aí em Salvador e depois vai jogar em Chapicó, depois vai jogar em Caxias e vai e volta, não é à toa, e falando especificamente do Bahia, do Norte, do Nordeste, do Sul, desde que os pontos corridos começaram, só equipes do Sudeste ganharam, nenhuma equipe fora do Sudeste ganhou, o Atlético Paranense ganhou em 2001 em outro formato, que era mata-mata, são quase 20 anos, o Cruzeiro ganhou, Flamengo Fluminense, e os quadros de São Paulo, então assim, não é normal a atitude de alta performance, por isso que são poucos que chegam, são poucos que chegam numa Série A de Brasileiro, são poucos que chegam numa Europa, numa Seleção Brasileira, e aí eu vou chegar, você falou muito bem da cabeça do jogador, e é muito bom ouvir técnicos que lidam, de novo, na prática, eu posso estudar, eu posso ler, eu posso observar o que acontece, você está lá no dia a dia, é você que tira o jogador, é você que toma a decisão, porque no final das contas, é você que vai ser campeão, ou é você que vai ser demitido, então eu gosto muito de entender, indo agora para a competência intrapessoal, como que é isso, cara, a carreira de técnico, vocês são mais demitidos do que outros profissionais, então, imagino que você já saiba lidar de uma maneira melhor com isso, porque é uma coisa natural, a média aqui de um técnico Série A é em dois a três meses, em outros empregos, o cara não fica só dois a três meses, como que é isso, você falou, pô, estou mudando, e aí tem meu filho na escola, tem um filho pequeno, a minha esposa, eu venho com todo mundo, é mudança, você tem que ter também, Dado, uma inteligência emocional muito acima, que a maioria das pessoas não tem, para lidar com tudo isso, como que é esse diálogo interno seu aí para encarar as coisas que são inerentes da profissão que você escolheu, não é, Dado? É necessário, essa saúde mental, ela é extremamente necessária, eu vou te falar, não é muito fácil, eu particularmente tenho alguns amigos, treinadores, que alguns desses tiveram problemas sociais mesmo, com tudo isso, tem colegas que são alcoólatras, tem colegas que já tiveram, inclusive, contato com drogas, porque a vida é uma vida muito difícil, é uma vida solitária, e eu tenho, hoje eu tenho 40 anos, a grande maioria dos treinadores, eles viveram a vida como atleta de futebol profissional e eles estão iniciando a sua nova vida, talvez com essa idade que eu tenho hoje, de 40 anos, hoje com 40 anos eu já tenho 15 anos de experiências vividas anteriores, então, o que é que acontece? Essa é uma condição que você arrasta não só consigo, mas para a sua família, também, e esse talvez seja o mais difícil, já é difícil você lidar com isso de forma única, você e os problemas, mas você tem ao seu lado, na sua grande maioria, eu particularmente tenho, ao meu lado, a minha família, e conviver com frustrações, elas para mim são muito maiores por conta das frustrações envolvendo familiares, eu tenho um filho de 5 anos que já estudou em 7 colégios diferentes, ele tem mais colégios no currículo do que a idade, se a gente pegar qualquer garoto a idade dele, provavelmente já estudou em um colégio, talvez em dois, por uma mudança repentina dos pais, ou por alguma mudança financeira, vou pagar um colégio mais barato nesse momento, enfim, esse é o maior desafio e o meu maior aliado, a minha maior aliada, isso tudo é a minha esposa, que eu escolhi essa vida para mim, ela não, ela não escolheu essa vida para ela, ela escolheu a minha vida para ela, então, é uma das coisas que eu procuro estar sempre respeitando também os momentos de dificuldade que a gente tem, estar trazendo sempre a possibilidade de dar um conforto maior para os meus familiares, eu estou, nesse exato momento aqui, eu estou no, vocês não estão vendo aí, mas está um passo a passo aqui na minha frente, eu estou preparando a mudança de volta de Salvador para Recife, então, meus filhos, de vez em quando, passam aqui, vai ter um barulhozinho aí de uma criança ou outra falando aí, e esse talvez seja o maior problema, você visualizar o sofrimento das pessoas que estão ao seu lado, o seu sofrimento você internaliza, você guarda para você, ah, vou fazer uma atividade física, vou fazer alguma coisa, para a minha saúde, vou fazer, mas para os outros é um pouquinho mais difícil para essas pessoas que estão ao meu lado, e graças a Deus eu tenho aliados, minha família é minha aliada nesse contexto, minha esposa principalmente, por estar comigo em todos esses lugares que eu vou, eu sempre carrego minha família para onde eu vou, a minha família sempre contribui demais para o meu sucesso profissional, e nós juntos, eu sei que eu sou mais forte, nós estamos mais juntos, vai lá na coletiva de imprensa vai estar o meu rosto, vai estar, minha imagem, mas eu sei que eu não estou lá sozinho, eu estou com uma pessoa, eu estou com retaguarda, isso para mim é de suma importância, isso me fortalece um pouco mais, mas também nos momentos ruins, eu acabo somatizando um pouquinho mais esses problemas familiares que acabam trazendo mais dificuldade ainda para a minha sequência na profissão, mas essa é a vida, quem quer, quem quer seguir a rotina, ou vai sozinho e arque com as consequências de estar sozinho, ou vai com mais gente, com a família, e arque também com as consequências de estar com a família, eu preferi estar com a minha família e estou convivendo aí de alguma forma que possa trazer mais alegrias, muito mais alegrias para mim, para a minha família do que a tristeza. Ah, que interessante, professor, porque você é um ser humano, às vezes a gente fala, o técnico foi demitido, foi para lá e tal, cara, mas quanta história tem por trás, é muito legal, muito legal, e parabéns pela maneira como você encara a família, é o ponto forte, é a sua fortaleza, mas quando o bicho pega é o seu ponto fraco, porque você não consegue controlar tudo, muito legal esse depoimento. O Dado, me permita agora uma questão mais de ideia também, o seu substituto no Bahia é um técnico de fora do país, a gente sempre teve técnico de cirurgia aqui no sul brasileiro, viu, Dado, você sabe disso, melhor do que eu, mas a gente está tendo mais agora, uma quantidade maior. Porém, fatores, você pode falar que é a Copa do Mundo, você pode falar em 2014, o 7x1, você pode falar que os técnicos brasileiros pararam no tempo, são várias teorias e não tem certo ou errado, cada um analisa como quiser, mas é fato, você saiu para um técnico de fora chegar, os dois últimos brasileiros que são os campeões da Libertadores foram com técnicos de fora europeus e portugueses, Fabel Ferreira no Palmeiras e Jorge Jesus no Flamengo. Eu não vejo passaportes, eu não vejo nacionalidade, eu vejo competência. Então, a minha pergunta, Dado, é na base disso, né? Sempre fugindo de polêmica, nada, eu quero falar de ideia, eu quero entender o que acontece. Para você, o que é, Dado? Você no campo ali, eles vêm com uma bagagem diferente da nossa, eles contribuem, é um modismo, entre aspas, como que você enxerga esse fenômeno atual do futebol brasileiro, Dado? Eu enxergo, concordando com tudo que você falou antes do seu questionamento. Eu entendo que é um modismo, né? Quando a gente fala em moda na matemática, né? Nós estamos falando de um número que se repete muitas vezes, né? Existe a média, existe a mediana, existe a moda, a moda é um número que se repete. E eu entendo que o que existe hoje no Brasil é muito mais moda do que propriamente a busca de uma competência, de um trabalho específico. Sempre houve no Brasil estrangeiros trabalhando nas equipes no Brasil. Sempre houveram, né? Em todos os clubes, em todas as regiões, isso não é de hoje o fato de... Não é algo inédito no Brasil. O que é inédito são vários treinadores ao mesmo tempo. Por isso que eu considero como moda. Eu acho que é um momento, né? Que está sendo vivido. Ao mesmo tempo, eu visualizo no lado do treinador brasileiro que nunca existiu um momento de mais treinadores conscientes e preparados, ou melhor, treinadores que estão entendendo a necessidade de se preparar melhor. E ao mesmo tempo, é um número crescente, absurdo, de colegas que estão buscando conhecimento e buscando ser melhor treinador do que era antigamente. Eu acho que a questão do 7x1 trouxe um fardo muito grande para um só cara, que foi o Filipão da época. E esse fardo, ele foi... Entrou no Filipão e foi diluindo em todos os treinadores brasileiros. Qualquer treinador brasileiro tinha o rótulo daquele resultado nas costas. depois disso, os treinadores entenderam, principalmente, eu acho que é importante isso, e se fazer uma meia-culpa, os treinadores entenderam e disseram, peraí, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. E nunca existiu uma busca tão grande de conhecimento nos cursos da CBF Academy, nos cursos da Mercosul, nos cursos da UEFA, seja os cursos que forem, nunca existiu uma procura tão grande de profissionais em melhorar, em evoluir no seu trabalho. Ao mesmo tempo, eu visualizo também que é uma classe que era extremamente desunida, que um ficava falando mal do outro, que um queria derrubar o outro, se tornou, depois disso, um movimento de pessoas que entendem que precisam se estar juntas para fortalecer ainda mais o pleito do trabalho do treinador. Porque o trabalho do treinador, o treinador... Quando a gente visualiza o treinador de futebol na TV, aquele cara que ganha três tichos de salário, aquele cara milionário, a gente está vendo a exceção da exceção. A regra não são esses caras. A regra são colegas, por exemplo, meus, que trabalham quatro meses por ano, que disputam o campeonato estadual só e não competem o ano inteiro. Essa é a regra no Brasil e ninguém visualiza isso. Assim como eu visualizo também que essa condição de moda dos estrangeiros aqui no Brasil, ela também é temporária, mas nos traz benefícios. acaba se havendo uma briga maior pelo mercado, consequentemente, acaba-se tendo uma evolução maior das pessoas que querem entrar no mercado. Então, eu também visualizo como forma saudável. O que eu apenas aproveito da minha oportunidade para criticar e não pessoas, critico ideias aqui, é que quando sai um treinador brasileiro de uma equipe e chega um treinador estrangeiro, a grande maioria dos jornalistas, ao comentar a chegada do estrangeiro, estou generalizando nesse momento o estrangeiro, embora não queira generalizar as condições técnicas do profissional, mas nesse caso, chega um estrangeiro no Brasil, os jornalistas falam assim, olha, agora a gente precisa dar tempo para esse cara trabalhar porque ele veio de fora, porque ele precisa se adaptar ao Brasil. Essa eu não concordo, essa, na verdade, eu combato. Não tem essa de que se o cara de fora precisa de mais tempo porque o cara do Brasil é mais fácil, adaptável, enfim, eu acho que precisa de tempo todos, todos os treinadores precisam de tempo para executar o seu trabalho, para executar as suas ideias. Voltando aos estrangeiros, aí sim, também corroborando com o que você citou anteriormente, eu não tenho o direito de generalizar. Primeiro, se eu estou falando de um português, de um argentino, de um paraguaio, primeiro, são profissionais de naturezas, de naturalidades diferentes. Depois das naturalidades, das naturezas do país de origem, tem a formação, tem alguns que são ex-atletas, tem outros que são acadêmicos, tem alguns que jogaram e tiveram uma carreira vitoriosa, tem outros que nem tanto, então, eles vêm de lugares diferentes, são pessoas diferentes, são profissionais completamente diferentes e acho que nós temos que julgar pela competência do trabalho, ponto, sem nacionalidade, sem distinção de se é brasileiro, se é estrangeiro, sem determinar tempo, porque o estrangeiro precisa de mais tempo, o brasileiro não precisa de tanto tempo assim, e é essa forma que eu enxergo o futebol. Existem algumas condições que são ruins, mas existem condições que são boas com a quantidade de treinadores estrangeiros nesse momento aqui no Brasil e a gente não pode fechar os olhos para nenhuma delas, combater o que é ruim para melhorar e aproveitar também as oportunidades boas que possam trazer benefícios para todo mundo. E sem falar, Dado, a gente passa por um processo de transição de geração, a gente tinha os 40 principais séries A e B com o Hélio dos Anjos no Náutico, que foi mandado embora também, só 3 com mais 60 anos, o Hélio no Xemburgo do Felipão, só, o resto todos abaixam de 60, 60 anos para técnico não é velho, não é velho, para qualquer idade, mas algumas profissões talvez para jogador é velho, mas para técnico não é, então tem uma geração ali, mudando e natural, eu sou contra, é estrangeiro, é bom, é novo, é bom, mas enfim, Dado, partindo para o final já, antes da última pergunta, eu quero só uma curiosidade, como é a sua rotina com relação ao futebol, empregado e não estando empregado, você lê livros, você faz cursos, você assiste muitos jogos, você já falou que gosta de ver na TV, claro, estamos ainda numa pandemia, mas você vai em treino, você liga para colegas, você organiza, não sei, cafés, você vai para lá, vai para cá, como que é a rotina, imagino que totalmente diferentes, são duas rotinas, estando empregado, aquela correria, viagem, e agora a rotina, alguns dias, espero logo, você vai ter empregado, com certeza, mas hoje é dia 27 de agosto, gravação, repito a data, mas não empregado, como que é o dia a dia de um técnico de futebol aqui, de um alto nível, como é você, no Brasil? Eu vou dividir isso em três partes, o empregado, o recém-demitido e o desempregado, porque assim, essa parte do meio aqui, talvez seja o momento que o treinador menos quer ver jogo, esse momento que você quer se desprender um pouco de tudo que está acontecendo, você não quer ver jogo da sua ex-equipe, você não quer ver informações, você não quer, quer curtir a família, quer um pouquinho de, então assim, eu estou nesse momento, nessa data de hoje, eu estou nesse momento do meio aqui, embora eu esteja sendo obrigado pela necessidade mesmo e pelo compromisso assumido, eu estou concluindo a minha licença pró e por conta disso, eu tenho que seguir uma carga horária de aulas semanais e fazer alguns trabalhos, fazer alguns relatórios de algumas coisas, mas esse é o processo intermediário. Quando você está empregado, você vive o campeonato que você está. Eu estou jogando o campeonato brasileiro de Série A, me pergunto às vezes de um jogador que está jogando a Série C, eu não tenho acompanhado tanto. Série B, não dá para ver. É, não dá para assistir, não dá para ser Premier League, teve a Eurocopa recentemente, eu não assisti nenhum jogo da Eurocopa ao vivo, para não ser que assistia um jogo, teve um momento que nós estávamos concentrados, nós estávamos fazendo uma refeição e estava iniciando um jogo e a gente ficou e assistimos um jogo junto com a condição técnica. Mas o tempo é todo direcionado para a sua equipe, não dá tempo. Às vezes, quando você chega em casa à noite, a família está dormindo já, você quer dar uma relaxada, aí você quer sentar no sofá, vai ligar a TV, às vezes não quer assistir um filme, vai assistir um jogo. Então faz parte também. Mas geralmente, eu assisto, eu vivo o campeonato que eu estou jogando. Então, acabo esquecendo completamente os outros. quando eu estou naquele momento já que quero voltar para as rotinas, o bichinho já está coçando aqui, a mão coça, já começa a desprender. Aí é o momento talvez de maior produtividade em buscar informações. Os livros também fazem parte dos dois momentos. Empregado e desempregado tem sempre livros na cabeceira de futebol, tem sempre uma coisinha para fazer uma pesquisa ou outra. Mas no momento que está desempregado é que você consegue abrir um pouco mais o leque das suas opções. Aí é o momento de assistir Champions League, a Premier League, às vezes até Major League Soccer que vem passando. Tem alguns bons jogos no Major League Soccer. Eu acho bacana assistir. Para mim, não perco as minhas raízes. Assisto o Série A, assisto o Série B. De vez em quando tem um colega meu trabalhando na equipe de Série C, eu vou assistir o jogo do cara. De vez em quando bate aquele telefone. Cara, gostei do seu jogo. Qual foi o que você pensou por esse jogo? Quais foram as suas ideias? Qual foi a sua proposta para esse jogo? E aí começa um debate. começa a discussão. Ah, eu faria diferente. Talvez eu faria assim. E aí começa o processo de produção, vamos assim dizer. E aí o treinador começa a se coçar mesmo. É aquela coisa, começa a ligar para amigos. Às vezes faz um grupo de estudo. Tem agora as tecnologias que nos favorecem fazer uma reunião e fazer uma reunião no Zoom ou em qualquer outra ferramenta. Aí tem palestras online. E aí vai. Talvez ele seja o maior momento de produção geral enquanto você está desempregado. Enquanto você está trabalhando, é um trabalho só específico, produção específica. É crescimento também, mas é um crescimento muito mais específico do que geral nesses dois momentos. Perfeito. Dado, olha, obrigado demais, cara, que incrível te ouvir sobre ideia, sobre coisas que talvez você não possa falar no dia. Não dá tempo, você vai falar do que você faz, do que você não faz, como você enxerga as ideias. Cara, foi demais, muito obrigado mesmo. E como provocação final, como última pergunta, sempre coloco o seguinte, se a gente fosse fazer essa mesma entrevista daqui três anos, dia 27 de agosto de 2024, como estará, ou como estaria, como você gostaria de estar, como seria o dado cavalcante e como seria o futebol brasileiro, como você enxerga de tendência de jogo mesmo, você acredita num jogo muito mais vertical, baseado na lógica do jogo, você acha que a gente vai ter mais ataques posicionais, o futebol brasileiro vai ter mais estrangeiro, menos estrangeiro, você consegue fazer essa reflexão e como você quer estar daqui três anos, fica à vontade, cara, fale o que você quiser, pode sonhar, pode, enfim, o tema é seu. Projetar o futuro é perigoso. É? É perigoso. Eu não tenho intenção jamais de tentar adivinhar o que vai acontecer, eu vou falar do coração, né? Eu acho que as variáveis do jogo, elas continuam acontecendo. Eu não visualizo nenhum tipo de padrão pré-definido de como no Brasil vai estar se jogando o jogo de futebol. Porque hoje, existem várias. Existem as equipes propositivas, existem as equipes ativas, existem as equipes mistas, existem as equipes que atacam direto, existem as equipes que acabam jogando um pouquinho mais intuitivamente. E eu não tenho dúvida que há três anos vai acontecer da mesma forma. Vai existir equipe que vai projetar o seu jogo desde o time de meta com o goleiro, com troços até chegar no gol. Vai existir equipe que vai bater o time de meta lá no meio, que vai ter o grandão que vai dar aquela casca de cabeça no ataque. Vai ter equipe que vai dar o primeiro passo à frente para os zagueiros, os zagueiros e os volantes vão tentar fazer um lançamento longo, falando em uma linguagem prática do que eu te falei anteriormente. Então, para mim, é claro para mim, vai continuar tendo, não vai existir um padrão bem definido. Em relação a estrangeiros e brasileiros, nós continuaremos tendo treinadores estrangeiros. Talvez, daqui a três anos, não tenha-se tantos treinadores no mesmo momento, vamos assim falar, talvez não tenha-se... é um momento principalmente de novidade, algumas equipes utilizam alguns artifícios como justificativa para o seu torcedor, vou fazer alguma coisa diferente aqui, vou fazer alguma coisa diferente aqui. Antigamente, o cara ia contratar um jogador que não podia pagar, vou contratar fulano aqui, não consigo pagar, dá do meu jeito, depois hoje você traz um treinador que as redes sociais gostam, que as redes sociais simpatizam. o dirigente hoje trabalha em cima dessa condição, vou trazer algo que possa pelo menos dividir comigo a pressão e a responsabilidade do jogo. Eu espero, não sei se vai ter isso, que tenhamos um pouco mais de dirigentes com mais certeza, mais convicções, que sejam menos volúveis em relação às suas ideias de trabalho. E o mais importante de tudo, eu espero que o Brasil, que a seleção brasileira, daqui a três anos, tenha mais uma estrelinha no peito aí, quem sabe o hexacampeonato, que todos nós, como torcedores, e aí independe se é treinador, se é jornalista, se é torcedor, que todos nós esperamos que a gente consiga essa estrelinha aí no peito. Que legal, que a torcida não vai, o goleiro que sai jogando, eu sei que você adora a construção desse velho de trás para o goleiro, que isso não seja o motivo de vai, o entendimento maior da construção do jogo. Exatamente. Vai acontecer, faz parte. É o cotidiano do jogo, mas paciência. Acho que essa pandemia, essa volta dos torcedores aos estádios, vai trazer uma adaptaçãozinha um pouquinho diferente a todo mundo. Os jogadores que estão desacostumados com aquela pressão, mas ainda a pressão do seu torcedor. Não é a pressão do adversário, não. A pressão do seu torcedor, os treinadores também, que faz muito tempo que não escutam aquele burro, porra, mexeu errado, também vai gerar uma adaptaçãozinha, mas daqui a três anos já vai estar todo mundo mais adaptado à volta do público no Brasil. Com certeza. Dado, muito obrigado. Cara, foi demais. Eu adorei. Espero que você tenha gostado também. Muito bom o bate-papo. Muito, gostei muito. Muito legal o nosso bate-papo. Obrigado. Quem ficou até o final deve ter gostado também. Dado, obrigado e ainda mais sucesso para você. Cara, grande abraço. Um forte abraço. Um abraço a todos que vão nos assistir. e ainda pela frente. Valeu. Valeu. Esse dado, Cavalcante. Obrigado.